Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal Vencendo Concursos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é super simples, basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom pessoal, é o seguinte, esse vídeo é para falar a respeito do concurso público, foi publicado edital da Prefeitura Municipal de Cajamar. São vários cargos, são tantos cargos que eu não vou ter condições aqui de jogar no slide para utilizar e passar informações para vocês. O que é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar diretamente lá no edital para trazer informações para vocês a respeito do concurso, das vagas, dos cargos, do conteúdo programático. Então, fica de olho aqui nesse vídeo, assista até o final, muitas informações pertinentes, vários cargos interessantes aí de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver também a respeito, você pode entrar em contato comigo ou deixar o seu comentário aqui mesmo no canal, nesse vídeo, tá? Ou você pode entrar em contato por WhatsApp 1194-783-8693, tá certo? Visualiza aí comigo as informações mais pertinentes do edital da Prefeitura de Cajamar. Bom galera, estou aqui com o edital da Prefeitura de Cajamar aberto, tá? Então, a primeira informação aqui que eu quero trazer para você é a banca examinadora do concurso, a banca é a Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, tá bom? Então, essa banca aqui, pessoal, ela já tem, está começando a fazer aí concursos, tem um concurso, inclusive, aberto aí de Santos, que a banca examinadora está trabalhando, então a gente vai estar começando a se acostumar aí com a banca Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, ok? Bom, então vamos lá, né? É interessante que no item 1.2, 1, diz sobre cadastro reserva, você vai visualizar que tem o número X de vagas, tudo bem? Mas aqui tem esse item que fala que o cadastro reserva somente será aproveitado mediante a apertura de novas vagas, observado o prazo de validade do presente concurso. O que isso significa, né? Que o edital tem um prazo de validade, como você pode observar aqui no item 1.3. Olha, eu estou grifando para chamar a sua atenção, tá? O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de Cajamar, ser prorrogado uma vez por igual período. O que significa o seguinte, o concurso tem validade de um ano, dentro desse prazo podem ser chamados mais pessoas além das vagas publicadas nesse edital e o concurso pode ser prorrogado por mais de um ano. E o que realmente normalmente acontece, né? Esses concursos normalmente chamam muita gente, tá? Então vamos lá, vamos lá para a tabela de cargos, como você pode observar aqui comigo, tá bom? Então nós temos aí o cargo de auxiliar de serviços gerais, ok? Que é o código do cargo, é o código 101, que é importante, né? Quando você for fazer sua inscrição, você visualizará esse código. De imediato, são duas vagas, mais cadastro reserva, ok? A remuneração aí, o vencimento mensal de R$ 1.461,17, 40 horas semanais. E é preciso ter um ensino fundamental incompleto. Taxa de inscrição, R$ 45,00 para esse cargo aqui. Eu vou mostrar para você, evidentemente, quais são as atribuições desse cargo, tá? Tem um cargo também de coveiro, uma vaga mais cadastro reserva, salário de R$ 1.591,57, também basta ter o ensino fundamental incompleto, taxa de R$ 45,00. Agente funerário, uma vaga mais cadastro reserva, salário de R$ 1.686,00, tudo bem? Cargo horário é também 40 horas semanais. Esse precisa ter o ensino fundamental completo, a taxa de inscrição de R$ 45,00. E aí vem um cargo bem interessante, que é o cargo de auxiliar administrativo, certo? Ele, cada, são duas vagas de imediato, mais cadastro reserva. E aí você tem um salário aí de R$ 2.090,63, precisa ter o ensino fundamental completo e conhecimento de informática, nada demais. R$ 45,00, o valor aí da taxa de inscrição, tá? E aí tem o cargo de auxiliar de topografia e mais um outro concurso aqui bem interessante, ok? Que é o cargo de agente administrativo, são duas vagas de imediato, mais cadastro reserva, um salário bem interessante, pessoal, olha só, R$ 2.671,88,00, é preciso ter, nesse caso aqui, o ensino médio completo, ok? E taxa de inscrição de R$ 58,00. A taxa de inscrição, evidentemente, né, ela tá, ela é variável de acordo com o cargo e o salário. E aí você tem também educador social, duas vagas, fiscal de meio ambiente, posturas e urbanismo, uma vaga e o salário de R$ 3.417,00 para ensino médio completo, mas aí precisa ter curso técnico em gestão ambiental, ok? Aí temos o cargo também de fiscal de obras, duas vagas, salário aí de R$ 2.800,00, ensino médio completo e tem que ter um curso técnico de edificações. Para quem tem, evidentemente, tá nessa área, é um concurso bem interessante esses cargos, ok? Por quê? Porque o requisito, né, pessoal, ele torna o concurso mais específico ainda. E aí, evidentemente, você tem um número de candidatos àquele concurso bem menor. Cargo de recepcionista, quero frisar aqui também, né, uma vaga de imediato, mais cadastro ou reserva, salário de R$ 1.591,57, basta ter o ensino médio completo com conhecimento de informática. Tem técnico em edificações, salário de R$ 2.671,58, duas vagas, mais cadastro ou reserva, técnico em segurança do trabalho, treinador desportivo, arquiteto, assistente social, bibliotecário, engenheiro civil, fiscal tributário, psicólogo. Eu não tô dando muita ênfase para esses, porque eles são mais específicos ainda, né? Bom, aí nós temos aqui uma tabela 2 de cargos voltados à área da saúde. Então, você tem aí agente de combate às endemias, são 10 vagas no total, ok? Salário aí de R$ 1.591,57, é preciso ter ensino médio completo e curso de formação inicial. Nós vamos visualizar aqui. Agente de saúde, duas vagas de imediato, R$ 2.090,00 o salário, ensino médio completo, auxiliar de farmácia, três vagas, e o salário de R$ 2.675,88. Como você pode observar, todos os cargos aí têm cargo horário semanal de 40 horas, tudo bem? Alguns com asterisco, isso significa dizer que pode ser por plantão, tá? Técnico em enfermagem, uma vaga de imediato, mas cadastro reserva. E aí vem a cargos de saúde por especialidade. Então, você tem fonoaudiólogo, médico clínico, médico plantonista e nutricionista, ok? Então, vamos lá. Bom, condições para participar do concurso, nada demais. Como de praxe, você precisa ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, ter idade igual ou superior a 18 anos, se for do sexo masculino, estar quites com o serviço militar, ser eleitor e estar quítico à justiça eleitoral, estar no gosto também dos direitos políticos e civis. Nada demais. E, evidentemente, tem que ter o nível de escolaridade exigido no ato da convocação. Isso aqui é bem interessante também, viu, pessoal? Você precisa possuir a escolaridade no ato da convocação. Então, por exemplo, se você estiver, nesse momento, estudando, terminando aí o ensino médio, até que se finalize e é convocado, não tem problema, tudo bem? O que não pode, evidentemente, é não ter isso no ato da convocação, certo? Bom, o item 2.1.1 vai falar justamente aqui dos candidatos de agente de combate às endemias, que precisa ter um curso de formação inicial que antecede a convocação, certo? E aí o capítulo 11, ele especifica como que é esse curso de formação inicial. Agora vamos aqui para a informação a respeito da inscrição. Você tem que fazer a inscrição diretamente e exclusivamente pela internet, como você pode observar aqui. Você vai fazer a sua inscrição... Opa, peraí, agora sim. Você vai fazer a sua inscrição pela banca examinadora, que é institutomais.org.br. Eu vou deixar para você, na barra de descrição, o link da banca examinadora, tá? A inscrição, ela iniciou no dia 6 de fevereiro, tá certo? Às 10 horas, tá bom? Mas vai até o dia 2 de março de 2020. Toma cuidado com o horário, né? Que você tem que fazer até as 17 horas a inscrição, certo? Bom, e a prova, né? Data prevista da prova. Olha só, gente, então nós temos... A prova ocorrerá no dia 29 de março, tudo bem? No período da manhã e também no período da tarde. No período da manhã, você tem prova para os cargos de agente de combate às endemias, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de topografia, coveiro, educador social, fiscal de meio ambiente, postura e urbanismo, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em edificações, técnico em segurança do trabalho, ok? E aí no período da tarde, temos aí agente administrativo, agente de saúde, agente funerário, arquiteto, assistente social, auxiliar de farmácia, bibliotecário e os outros cargos aí devidos. Olha só que interessante. Você pode, nesse concurso, fazer duas provas. Uma prova no período da manhã e a outra, evidentemente, no período da tarde. Então, só para você ter uma noção. Vamos supor que você queira participar da prova, fazer a prova de auxiliar administrativo no período da manhã. E você queira fazer a prova de agente administrativo no período da tarde. Olha que bacana. Ou seja, dá para você aproveitar o domingo e fazer as duas provas, concorrer às duas provas. Claro, desde que você tenha, evidentemente, o requisito mínimo necessário. Só que para auxiliar administrativo, precisa ter o ensino fundamental, agente administrativo precisa ter o ensino médio. Então, você tendo o ensino médio, você pode fazer essas duas provas, por exemplo. Certo? E assim por diante. Eu montei aqui a ideia de auxiliar administrativo e agente administrativo, porque os cargos são parecidos, né? Você poderia fazer também de recepcionista e agente administrativo. Você pode fazer, por exemplo, de agente de combate às endemias e agente de saúde, que são cargos parecidos. Aí, algumas semelhanças em conhecimentos gerais, assim como coveiro e agente funerário. Ok? E assim por diante. Então, há essa possibilidade. Pessoal, outro item aqui mega importante para você é a respeito da avaliação do concurso. Tudo bem? Que tem a ver com a prova, né? Então, você terá a prova objetiva lá no dia 29 de março, certo? Conforme eu mostrei para você. Ok? Essa prova objetiva, ela tem caráter eliminatório e classificatório, certo? É uma prova que constará questões aí de múltipla escolha. São quatro alternativas, A, B, C e D. Só que além da prova objetiva, você também terá uma prova aí, né? Podemos dizer assim, na verdade é uma avaliação, chamada de avaliação psicológica. E isso vai ocorrer para todos os cargos, tá certo? Vai ocorrer. E claro, né? Você já sabe que para o cargo de agente de combate às endemias, tem o curso de formação inicial. Ok? Bom, vamos lá, né? É uma informação aqui pertinente a respeito da prova. Quais são as disciplinas? Então, para auxiliar de serviços gerais e coveiro, a prova objetiva, você terá aí língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões e atualidades, 10 questões, ok? Além, claro, da avaliação psicológica, são testes psicológicos para verificar se você tem aptidão ao trabalho, uma série de situações que ocorrem, muito parecido com o que ocorre na iniciativa privada, tá certo? Lembrando, né? Que a avaliação psicológica, vou até voltar aqui para você observar, né? Ela tem caráter eliminatório, ok? Então, avaliação psicológica não é classificatória, é eliminatória, ok? Então, ela não vai aumentar aí você no ranking da classificação, mas ela é eliminatória, então, evidentemente, tem uma importância muito grande. Já para o cargo de agente funerário e auxiliar administrativo, você terá aí a prova objetiva. Língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões, atualidade, 5 questões, noções de informática, 5 questões e conhecimentos específicos, 10 questões. Claro que conhecimentos específicos para agente funerário é diferente da parte de conhecimentos específicos para auxiliar administrativo, porque aí tem a ver com o cargo, ok? Bom, auxiliar de topografia, também você tem aí a prova objetiva e avaliação psicológica, agente de combate à endemia, você tem língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10, atualidade, 5 questões, conhecimentos específicos, 15 questões, avaliação psicológica e curso de formação inicial. Bom, e temos aqui, pessoal, os cargos de agente administrativo, agente de saúde, auxiliar de farmácia, educador, social e todos os outros cargos, recepcionista, por exemplo, tá bom? Então nós temos prova objetiva, língua portuguesa, 8 questões, matemática, 7 questões, atualidades, 5 questões, noções de informática, 5 questões e conhecimentos específicos, 15 questões. As questões, elas têm o mesmo peso, né? O que realmente muda aí é o número de questões e também para critério de classificação, tá bom? Então se os candidatos empatam, o que que acontece? Tem um critério de desempate, que se inicia pela idade e o segundo requisito é a parte de conhecimentos específicos, e assim vai. Bom, e aqui uma informação também muito importante para vocês, é saber quantos candidatos serão convocados para a avaliação psicológica. Então no caso do cargo de agente administrativo, serão convocados aí os 60 primeiros candidatos classificados. Olha só, então, aquele negócio, né? Estude para estar entre esses 60 candidatos. Olha que interessante. Então, a partir do momento que você estiver entre os 60 candidatos para agente administrativo, significa dizer que você vai para a fase aí de avaliação psicológica, que eu já falei para você que é eliminatório. Passando aí nesse teste, né, nessa avaliação, você estará com o seu nome lá, classificado, habilitado, podendo ser chamado, né, dentro do prazo de validade do concurso, ok? Agente de combate às endemias são 30, agente de saúde são 4, agente funerário 6, arquiteto 10, assistente social 20, agente auxiliar administrativo 50, e é por isso, pessoal, que eu destaquei esses cargos, tá? Porque, veja, o agente administrativo, você viu, são 60 candidatos que passarão para a fase de avaliação psicológica. Auxiliar administrativo são 50. Então é bem interessante, né, quer dizer, é uma possibilidade grande da banca do concurso, perdão, né, da prefeitura, convocar esses habilitados. Auxiliar de serviços gerais também tem um número bem interessante, ó, serão convocados os 60 primeiros também, ok? Deixa eu ver mais aqui para você. Vamos lá. Aqui os outros cargos, né, excepcionista, por exemplo, os 8 primeiros candidatos classificados, certo? E os demais aí que você pode observar por meio do edital. Eu vou deixar, como eu vou deixar o link para você da banca examinadora, você pode clicar no link, baixar o edital e, evidentemente, fazer uma leitura mais detalhada, de acordo com o curso que você vai prestar. Bom, pessoal, para quem vai prestar o cargo aí de agente de combate às endemias, aqui tem no item 10, né, tem informação a respeito do curso de formação inicial, tá? Então, o 10.2 diz assim, o curso de formação inicial, com frequência mínima de 75% de presença, terá caráter eliminatório e, portanto, não classificará os candidatos, não classificará os candidatos, apenas indicará aqueles candidatos capazes de alcançarem as competências propostas, eliminando do concurso público os candidatos que não as alcançarem. O curso de formação terá o local, o período, o horário, a duração e procedimentos definidos pela Secretaria de Saúde do município de Cajamar, sendo realizado em dias úteis e, eventualmente, aos sábados. Isso significa, então, que esse curso de formação, evidentemente, você será convocado para fazer parte, para participar, fazer a sua matrícula e dar continuidade. Bom, pessoal, nessa parte aqui, nós podemos verificar as atribuições básicas dos cargos, ok? Por exemplo, auxiliar de serviços gerais, executar serviços em diversas áreas da administração, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, conservação e manutenção dos próprios municipais e outras atividades. Já tem outros cargos aqui, né? Não vou citar todos, não vejo necessidade, você pode baixar o edital e verificar um por um, né? Mas, por exemplo, auxiliar administrativo, você vai executar tarefas simples e de pouca complexidade nas diversas unidades administrativas. Você pode trabalhar, na verdade, no quê? Nas secretarias da Prefeitura de Cajamar, justamente fazendo um trabalho aí administrativo, de rotinas administrativas, ok? Assim ocorre aqui também, ó, com o cargo de agente administrativo. Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atende o público em geral, fornece e recebe informações sobre produtos e serviços, trata de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preparam relatórios e planilhas e executam serviços gerais de escritório. Bom, e chegamos aqui na parte de conteúdo programático. É muito importante que você saiba o que vai cair na sua prova, né? Não só a matéria em si, mas qual é o conteúdo programático de cada matéria. Então, você tem aí no edital para os cargos, né, de ensino fundamental incompleto, que é o auxiliar de serviços gerais e coveiro, então, a língua portuguesa, matemática, atualidades e todo o conteúdo programático. Assim ocorre também com o ensino fundamental completo para agente funerário e auxiliar administrativo. E aí eu quero chamar a sua atenção, ó, então, agente funerário e auxiliar, você tem língua portuguesa, matemática, atualidades e noções de informática, como conhecimentos gerais, né? Já conhecimentos específicos, evidentemente, para cada área aí. No caso de auxiliar administrativo, é preciso ter conhecimento em serviço postal brasileiro, setor de compras, gestão da qualidade, armazenamento, que tem a ver com administração de recursos materiais, tá? E também documentos, ou seja, você tem que ter conhecimento aí em arquivologia. Aí você tem também aqui os cargos, né, de ensino médio incompleto e o ensino médio completo também da mesma ideia, né? Você vai ter a parte de conhecimentos gerais, comum para todos os cargos, língua portuguesa, matemática, atualidades e noções de informática, e tem conhecimentos específicos para cada cargo aí. Então, no caso de agente administrativo, que tem um número de vagas de convocados habilitados interessante, você tem técnicas de atendimento ao público, relações humanas e públicas, técnicas de arquivamento, classificação, organização, arquivos e protocolos, procedimentos administrativos em geral e noções de organização, redação oficial, ok? O cargo de recepcionista, pessoal, vou ditar aqui para você, ó, tem normas de qualidade no atendimento ao público, interno e externo, atendimento telefônico, sigilo profissional, equipamentos telefônicos, atendimento de chamadas, atribuições do cargo público, definições de termos telefônicos e noções do sistema central de PABX e operações por meio de aparelhos telefônicos. Bom, podemos ver aqui também o cargo de ensino médio, técnico completo, né? Porque você precisa fazer aquele curso de formação. E aqui tem a parte de conhecimentos específicos ligados à área aí do cargo de agente de combate às endemias. O anexo 3, pessoal, traz informação a respeito da avaliação psicológica. É importante que você saiba, né? O que será avaliado. Então, nós podemos observar nesses itens aqui. Vai ser avaliado a disposição para o trabalho, o potencial de energia e capacidade de mantê-la durante longas jornadas de trabalho, organização, responsabilidade, controle emocional, autocontrole, né? Ansiedade, angústia, impulsividade, agressividade, sociabilidade, que é relacionamento interpessoal, fluência verbal, atenção concentrada, transtornos de humor e transtornos de personalidade. Esses são os itens relacionados à avaliação psicológica, conforme você visualizou aqui comigo. Tá certo? Importante, né? Ter essa noção, até para que você entenda e possa se preparar e não ser pego lá de surpresa sem saber o que eles vão avaliar nesse momento, nessa etapa do concurso. Bom, galera, é isso aí. Espero ter ajudado nessa análise do edital, dos itens mais importantes. Evidentemente que, de acordo com o seu concurso, você tem que verificar cada item de maneira mais detalhada, tá certo? Mas creio eu que tenha contribuído, ajudado aí para o entendimento. Bom, é o seguinte, eu quero aproveitar e fazer alguns convites aqui para você. Você, com certeza absoluta, quer se preparar para um desses cargos e atualmente não está nada fácil, porque nós temos muitos concorrentes para qualquer concurso aí, por meio de conta da crise, evidentemente na iniciativa privada, as pessoas correm para o concurso público, né? E é uma excelente oportunidade. Haja vista, você vai ter uma série de benefícios, como a principal, na minha opinião, que é a estabilidade. Com certeza absoluta, esse é o melhor dos benefícios que o concurso público pode proporcionar a você, certo? Então, nós aqui do Vencendo Concursos, montamos cursos preparatórios para os cargos, alguns cargos aí devidos. Quero que você visualize aí comigo. Olha só, pessoal, nós vamos ter concurso, curso preparatório para auxiliar de serviços gerais e coveiro. Então, você vai ter o curso online completo, mais material em PDF, tudo bem? À sua disposição. Então, você vai ter aí as matérias, né? Português, matemática, relacionadas ao concurso de vocês, atualidades. São muitos vídeos, só para você ter uma ideia. São 45 vídeos aí da matéria de português, em média 30 minutos cada vídeo, ok? Você tem questões também, além disso, você tem material em PDF da matéria em si, teórica, e você também tem material em PDF de questões comentadas. Olha só, o nosso professor, que é o professor Dorival Conti Jr., preparou o material com 225 questões comentadas para vocês, ok? É para arrebentar esse concurso. Gabaritar português, gabaritar matemática. O nosso professor de matemática preparou as aulas teóricas com questões, né? E preparou também somente questões em vídeo para você também, ok? São 50 questões comentadas em vídeo, além de toda a parte da teoria voltada à matéria, apesar que é difícil falar em teoria voltada à matemática, né? Porque normalmente o professor, ele dá lá a base do conceito e em seguida já resolve questões, ok? Agente administrativo, curso online completo, mais material em PDF também, da mesma forma, incluindo a parte específica da matéria, tudo bem? E você recebe, inclusive, o material. Nesse curso online de agente administrativo, deve estar beirando aí umas 300 questões comentadas no nosso curso. E você também tem um curso de recepcionista, curso online completo, mais material em PDF também, tá? Então, são cursos aí distintos para você. Então, claro, ah, eu vou prestar concurso para agente administrativo. O que você vai fazer? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, você vai procurar, vai ter um link do curso de agente administrativo, um link do curso de auxiliar de serviços gerais e o link do curso de recepcionista. E lá na página do curso, você vai ter todas as informações necessárias para que você comece a estudar o quanto antes. Você não pode perder tempo, ok? A prova é dia 29 de março, então você tem que correr e começar a estudar o quanto antes. Bom, além desses cursos para esses cargos, nós também temos um curso preparatório para agente funerário. Porém, ele é um pouquinho diferente dos demais. O curso para agente funerário, você vai ter o curso online de conhecimentos gerais, as matérias básicas, tudo bem? E a parte de conhecimentos específicos, você terá o material em PDF, tá? Então, parte de conhecimentos específicos. Para agente funerário, não tem vídeo, tudo bem? Você tem o material em PDF. Agente de combate às endemias, a mesma situação. Nós temos o curso da matéria de conhecimentos gerais. Já o material em PDF, você terá aí parte de conhecimentos específicos. E nesse curso, agente de saúde, você receberá um bônus de princípios e diretrizes do SUS, ok? Vídeo e teoria. Você vai ter a parte teórica dos princípios e das diretrizes do Sistema Único de Saúde, tá certo? E ainda terá 50 questões comentadas em vídeo. O restante da parte específica de agente de saúde, você terá em PDF, tá certo? Bom, galera, é isso aí. Espero ter contribuído, ajudado. Clica no link aí de cada curso que tenha a ver com você. Vai saber lá melhor, né? Como que funciona. Eu te garanto que vai valer muito a pena para você, tudo certo? Tudo bem? Porque você precisa realmente de uma boa preparação. E eu vou te falar uma coisa. Atualmente, não dá para ficar somente estudando por meio de apostila, tudo bem? Você precisa de um algo a mais. Nada melhor do que os vídeos, a explicação por profissionais especializados em concurso público. Profissionais, eu, por exemplo, tenho mais de 10 anos em concurso público. Os outros professores, também nessa faixa. Então, estamos mais do que acostumados a saber o que cai numa prova de concurso e preparar um curso realmente que vai fazer você ser aprovado, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 94 783 8693, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho